Moça, eu não sei falar, coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça, eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça, eu só sei cantar Moça, se tu parares um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vais-me descobrir E chegar bem fundo no meu coração Moça, eu só penso agora contigo ficar Pois eu estou querendo mesmo arragaçar E se deixares carente eu te peço perdão Pois eu quero falar com teus pais A tirar a tua mão E se você aceitar o amor de um violente O meu coração vai ser meu paradeiro Ele é viola, ele deve caçar Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai-me com o seu ar Até tu abrir esta vez, te acusar Agora posso pedir as palmas em cima Oh, combina de sujeira Leva o meu lugar Que é tanto de dizer Estou apaixonado Por favor, diz-me por mim Quando estou sofrendo O meu pobre coração O meu pobre coração O meu pobre coração O dor está morrendo Voa, combina Voa, leva o meu lugar Quero tanto de dizer Quero ouvir, vá Quero tanto de dizer Estou apaixonado Obrigado, gente Por favor, diz-lhe, pombinha, quando estou sofrendo O meu pobre coração de glória está morrendo O meu pobre coração Pode ser venha em cima Quando um grande amor se vá No peito fica a saudade Cria raiz e não sai E machuca de verdade Quando a saudade chupia O coração fica um fracasso Sofre de dar e temia Bate fora do compasso Sofre de dar e temia Bate fora do compasso Quando um grande amor se acaba Machuca como um espinho O veneno da saudade Deixa qualquer um de cá Fé nascer sem piedade O coração fica um fracasso 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 A próxima